Maternidade atípica, mãe atípica, aceitação e como é ser mãe de uma criança que está no aspecto autista. E hoje eu vou explicar a minha experiência e como é ser mãe atípica de uma criança que está no aspecto autista. Eu sempre achei que o meu filho fosse uma criança típica, porque eu acredito que ele enquadrava-se numa criança típica, porque ele fez tudo nas etapas que tinha que fazer, ele sentou, ele andou, ele falava algumas palavrinhas tipo papá, ele falava muito papá, aquelas palavras tipo mais bebenês. Ele falava algumas palavras soltas, mas ele não tinha uma linguagem funcional, tipo, eu estou a dizer, está tudo bem? Como é que tu estás? E você me respondeu, eu estou bem. Não, ele não percebia, ele não entendia. Ele já falava algumas palavras, tudo bem? Tudo, tudo, alô, olá. Só que depois, consoante o tempo, ele foi esquecendo algumas palavras. Ele já não dizia, ele parou de dizer, mas depois ele também começou a falar mami, papi, começou a misturar o espanhol, o inglês, às vezes falava russo. Isso também porque ele via muitos bonecos no YouTube também, eram muitas línguas e ele gostava muito de ficar na tela. É que assim, as crianças autistas gostam de brilho, não é? Gostam de repetições, então aquilo foi sempre um estímulo. E ele já desde pequeno, eu já levia para o TV, eu já le colocava no tablet, eu já le entregava o telefone. Sim, isso foi um erro meu, eu exagerei muito essa criança relativamente à tecnologia, porque eu também queria tempo para mim. E ele aí ficava quietinho, 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 quietinho. Ele ficava quietinho e assim me dava jeito para fazer outras coisas. Vendo a dificuldade que ele estava a ter na fala, então nós marcamos uma consulta, fomos ter com o médico. E o médico disse que não, que ele vai começar a falar, é só ele entrar para a creche, ou ele está na escolinha, ou no infantário, ou algo assim do gênero, que ele vai começar a falar. Lá o tempo passou. Ele estava a frequentar a creche, mas ele não estava assim a desenvolver como as outras crianças. E pela idade que ele já tinha, ele já tinha dois anos e alguns meses. Daí a educadora dela, que o Chesney era muito apegado da educadora dela, ela marcou uma reunião comigo e com o pai e perguntou, falou como foi o processo do Chesney, como é que foi a minha gravidez e tudo mais, e lá eu fui explicando, porque eu também falei tarde. E achei que isso também estava associado a isso. A minha mãe já disse que eu era, quando era pequena, era muito nervosa. Era muito nervosa, creio que eu me irritava com coisas facilmente. E o Chesney também é assim até agora. Então, lá a educadora disse, se calhar o Chesney tem autismo, ou é autista, ou devíamos marcar uma consulta, falar com o médico, para ver se realmente é isso ou não. Lá nós fomos novamente para o médico, falamos isso que a educadora falou, e ele disse que não, não, o Chesney não é autista, ele disse que ele não é autista, que ele não parecia ser uma criança autista e tudo mais. E nós ficamos assim, que ele estava dizendo, ele vai desenvolver na fala, isso é com o tempo, porque ele também saiu de um país para o outro, está a aprender uma nova língua e está num novo ambiente e etc. E pronto, lá deixamos, esperamos que o tempo, o tempo, que o tempo cuidasse disso, que ele ia se habituar à rotina, que ele ia estar a falar as palavras. Deixamos o tempo passar e o Chesney ficou muito irritado com o passar do tempo. Estressava-se, estressa-se até agora facilmente, mas já diminuiu bastante. E ela é muito apegada a mim. E ele espera sempre que eu faço as coisas por ela, porque sempre foi assim, para dar de comer. Ela, por exemplo, para comer, ele tem que ter o telefone, não é? Ele tem que ter o telefone para comer. Às vezes, ele só come quando é a comida dele favorita. Se for outro tipo de comida, eu é que tem vontade de comer. Às vezes, ele tem que ver a TV, tem que ver os desenhos, às vezes, tem que estar com o telefone. E ele é muito desafiador, muito opositor. Ele já mostrava alguns sinais, por isso é que a educadora sugeriu isso, perguntando se ele, se calhar, tem autismo, se é autista. Eu, sinceramente, eu nunca procurei, nunca procurei saber disso de autismo, de crianças autistas. Porque sempre na minha cabeça, eu achei que crianças autistas eram crianças que eram agressivas, que eram crianças agressivas, crianças que se babavam, que era mesmo um quadro drástico, ou que tinha alguma fissura na cara. Eu fui ignorante nesse aspecto. Eu nunca procurei saber profundamente sobre o aspecto autista ou sobre o autismo. Depois que ela entrou no outro infantário, a professora dele estava a ver também que o desenvolvimento dele não estava a ser adequado. Ou seja, que a fala, principalmente no lado da fala, e para comer sozinho, era uma questão muito, mas muito complicada. Daí marcamos uma consulta. Fomos ter com uma pediatra, que é especialista no autismo. Ela diagnosticou o autismo, ou seja, diagnosticou o Chesney estando num aspecto autista. E que na idade dele, ele já tinha que estar avançado em algumas coisas, tipo comer sozinho, falar, principalmente na fala. E que ele tinha que fazer a terapia ocupacional e a terapia da fala. O diagnóstico do Chesney foi tardio, também por falta de aceitação. Porque eu nunca fui investigar como eu investigo agora, não é? Porque para mim já foi preocupante. Ele já tinha 3, 4 anos e não conseguia falar como uma criança típica. Esse é ele já a gritar aí no fundo. Ele não conseguia falar, não conseguia se expressar. E às vezes ele irritava-se por não conseguir comunicar-se. Pois, e o diagnóstico dele foi tardio, também pela falta de aceitação dos pais. Porque se eu procurasse, se eu tivesse interesse, Chesney, então, se eu tivesse interesse em saber realmente o que é isto, porque eu me baseei naquilo que os meus ouvidos queriam ouvir e que aquilo que o outro doutor me disse, que ele só precisa de estar no infantário, porque ele fica mais com os pais dentro de casa. E às vezes também nós nos comunicávamos muito pouco com o Chesney, dávamos mais as telas, as telas e mais telas. Aceitação foi difícil, não foi fácil aceitar. Eu não aceitei, tipo, na hora que me falaram. Para mim foi difícil aceitar porque eu via, o meu filho é muito inteligente, ele sabe das coisas. Ele falava inglês, falava os números, falava o abcedário, falava... E muitas das vezes repetia aquilo que os bonecos falavam. E muito antes do boneco repetir, ele já falava o que o boneco ia falar. É por isso que eu não estava a aceitar, mas depois de investigar bem, ver bem as coisas... Eu vi que não existe autismo, existem autismos, porque cada criança é uma criança, cada criança apresenta um quadro de frente. E eu não estava a aceitar isso, porque eu também fui ignorante, e não conhecia, não tinha o conhecimento que tenha um anjo de investigar, de ler livros, pesquisar e ajudar o meu filho de uma forma mais eficiente. Realmente, quando dão um diagnóstico, ou neuropediatra, ou psiquiatra, ou alguém especialista na área, dão o diagnóstico, fica mais complicado para a criança, fica mais complicado para a criança, quando os pais não aceitam. E quando não há aceitação daquilo, aquilo vai trazer problemas emocionais. Quanto mais cedo os pais aceitarem, se o filho estiver nesta situação, quanto mais cedo os pais aceitarem, melhor. Porque assim não vai ter um desgaste emocional, perguntando, mas o que se passa com essa criança? O que foi? Mas será isso e tal? Isso não melhora? Como é que é? Então, quanto mais cedo aceitar e entrar num tratamento, nas terapias, é bem melhor. Ser mãe de uma criança autista é muito complicado, é muito complexo, é muito desgastante, mexe com as minhas estruturas. É muito desgastante emocionalmente, principalmente, porque ela é uma criança que irrita-se muito facilmente. E como ele não sabe explicar as coisas, não sabe fazer as coisas, há coisas que ele pega e vai, pronto, ele faz, se quer sumo, vai, pega, se quer água, vai, pega. Às vezes ele aponta para ter aquilo que ele quer, mas é muito desgastante para mim, porque é porque ele é dependente de mim, atualmente, ele é muito dependente de mim. Então, fica complicado eu fazer outras coisas. Não fui eu que escolhi a maternidade atípica, foi a maternidade atípica que me escolheu, foi Deus que me escolheu para eu ser mãe desta criança, porque é preciso muita paciência para você cuidar de uma criança autista. Eu preciso ter muita paciência, eu preciso ter muito amor, muita empatia, tentar perceber, porque assim, todos nós temos um transtorno, uma frustração, posso assim dizer? Às vezes você faz, por exemplo, eu que estou aqui, por exemplo, estou aqui a fazer esse vídeo e se não tiver like ou se não tiver muitas visualizações, pelo menos 10 visualizações, eu fico já frustrada, o que é que foi de mal? Estás a ver? Então ajuda, dá um like, comenta, o que é que estás a achar e partilha com as outras mães. Isso também pode ser a minha frustração. É complicado porque fala é poder. A fala é poder. E ele ainda não percebe isso, por isso as terapias também vão ajudar nesse aspecto. E é muito complicado ter uma criança que não consegue dizer o que é que quer. Ele às vezes não sabe o que é que quer. E eu também não sei. Às vezes eu consigo, sim, senhora, saber o que ele quer, mas às vezes eu também não consigo. Ele fica a chorar, fica a bater as portas, mas o que é que isso passa? O que é que tal? O que eu também? E tipo, se você também ficar frustrada, não é? Não adianta, a criança já está assim e você também ficar frustrada, vou te bater, ai não sei o que. Isso não adianta. Você primeiro tem que estar calma para depois a criança também acalmar a criança porque não é fácil. Se a criança se alterar, você também se alterar, ela vai chorar ainda, mas vai ficar bem mais alterada também. Então, precisa a pessoa se acalmar, é preciso ter força, é preciso ter ânimo, que não é fácil. Eu já fiquei muito embaixo, já fiquei muito desgastada porque eu não tive uma rede de apoio, uma rede de apoio. Eu não tive um apoio assim na totalidade, não é? É que eu estou aqui, só vemos nós os três, eu, o Chesney e o meu marido e é complicado para mim porque ainda se tivesse aqui as minhas irmãs ou uma amiga próxima que ajudasse nesse aspecto, às vezes nós precisamos de quê? De descanso mesmo e às vezes tudo isso que ele faz me deixa cansada, talvez o meu corpo fica mesmo tipo uff, a minha saúde emocional, eu fico cansada, eu fico atordoada também e eu não tenho assim um apoio, eu não tenho uma rede de apoio, às vezes é com quem conversar, com quem se abrir, é o... Claro, eu tenho o meu marido, não é? Tenho o meu marido, nós falamos muito disso e tudo mais, mas às vezes eu não quero falar muito do assunto porque ele trabalha e ele trabalha muito e às vezes é o estresse do trabalho chegar, ouvir mais que o Chesney X e tal, então eu prefiro também não falar muito, ou seja, de toda a situação, prefiro é mais dar soluções. Para quem é mãe de filhos autistas, vocês não estão sozinhas, vocês devem também procurar uma rede de apoio, se abrir, procurar com quem falar, nem que for uma amiga ou uma mãe, alguém que também venha entender sobre o assunto e às vezes eu falava com algumas pessoas que diziam não, tens que orar mais, é falta de Deus, eu não sei o que, olha, eu ficava passada com isso, eu não gosto de pessoas que ficam a testar a minha fé porque eu jejuo, eu oro, eu intercedo também por outras pessoas, intercedo por meu filho e nós temos que ver a realidade, é uma realidade e eu creio também que o meu Deus vai fazer o sobrenatural na vida do meu filho, vai fazer o inacreditável porque ele, eu acredito que foi Deus que abriu as portas, usou pessoas para chegamos até aqui, se não fosse ele, eu não estaria até aqui e algumas pessoas também não entendem, tipo, ficam a me dizer, olha, tens que orar mais, tens que pedir mais a Deus, meus irmãos, eu oro, eu peço a Deus, algumas pessoas acham já mais que oram, mais que as outras e tudo mais, mas enfim, e são pessoas que não percebem, não têm o entendimento do transtorno, pensam que não, são crianças anormais, são crianças malucas ou agressivas ou loucas, não, há diferenças sobre esse, sobre esse, sobre esse aspecto, e são pessoas que não percebem, imagina, se tu tens diabetes, não é, tu tens diabetes, e sabes, se não fizeres o processo ou como é que é a medicação ou as vacinas de diabetes, tu tens que fazer, não sei muito bem, mas enfim, se você não fazer o tratamento de diabetes, esperar na tua cama sentada e só orar e dizer, não, Deus vai me curar e não sei o que, e não fazer o tratamento, como é que você acha, se você é o corpo de Deus, se você é o templo de Deus, como é que você acha que Deus vai agir na tua vida, na tua saúde? Então, é isso que as pessoas não percebem, porque é assim, eu não tenho, eu faço alguns trabalhos, não tenho assim um salário, um ordenado no final do mês, e às vezes precisamos de apoio, não é de apoio, porque as terapias não são, não são tão econômicas assim e ele precisa e as pessoas não entendem, acham que não, tens que orar mais, tens que pedir mais a Deus e tudo mais e as pessoas, e o que eu não gosto é que as pessoas gostam de se pôr no meu lugar, mas não vivem aquilo que eu vivo, não sentem na pele aquilo que eu vivo, não sabem quantas vezes, mas quantas vezes, enfim, não vou chorar, vou chorar também, enfim, não sabem o quanto eu já, já sofri na pele, até que tá assim, porque eu também, eu não tava bem, não tava bem, às vezes são as pessoas a darem suas opiniões e não te ajudarem, não dizem, as pessoas só querem falar, não é, mas não querem ajudar, porque o ajudar não é só financeiramento, o ajudar também é com, saber como é que a pessoa tá, eu oro, eu oro muito, e eu fico muito, mas muito chateada, com algumas pessoas que acham que eu não oro pelo meu filho, que eu não tenho posição de mãe, que eu não entro em batalhas espirituais, não, eu sei que tudo isso, eu sei que todo o processo que eu tô a passar, tem a mão de Deus, aí tem a mão de Deus, porque se tudo fosse fácil, era pra desconfiar, mas eu não cheguei até aqui à toa, o Chésio não fez as consultas, que fez, só assim por não, foi tudo, a mão de Deus, porque não é fácil, porque aqui, eu, e o meu marido, e Deus, claro, porque se não fosse ele, já vamos, fechados, quando vocês, tiverem que gritar, gritem, quando vocês tiverem que chorar, chorem, quando vocês tiverem cansada, descansem, quando vocês quiserem desligar-se de tudo, desliguem-se, porque vocês precisam, e eu sei que não é fácil, e eu também já fiz isso, mas claro, se você não te ver bem, como é que o teu filho vai estar bem? Então você precisa de estar bem, você precisa se manter firme, e é aquilo que eu faço, quando eu vejo que eu tô a descair, eu prefiro me desligar, e ativar as minhas energias, falar com Deus, e por aí, então, dizer que vocês não estão sozinhas, eu também aqui no canal, criei uma rede de apoio, relativamente sobre esses assuntos, para apoiar algumas mães, temos conversas variadas, sobre maternidade, e não só, não se abalem, por causa dos comentários das pessoas, já são 5 anos, que o meu filho tem, e eu continuo firme e forte, porque eu acredito que esse é o meu propósito, é o propósito que Deus me concedeu, e eu fico muito agradecida, obrigada a senhora, porque além disso, ela é uma criança muito carinhosa, uma criança que tá sempre aí, a me dar aquele, aquele mimo, aquele abraço, que até às vezes irrita, mas pronto, e é isso, obrigada por chegar até aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.